Certo? Fimando? Corta. Certo? Pra você te salvar Mas na verdade A música fere O meu coração Enquanto esta canção Eu ouvi tocar Levou no braço de outro Vivendo no amor Recordar a nossa filha O que o ar que foi seu Então vai chorando Salva de paz assim como eu Toda a questão mudando Que eu não posso ouvir Ela recorda triste O amor que perdi Dizer que o homem não chora Quando você tem saudade Mas na verdade A música fere O meu coração Toda a questão mudando Que eu não posso ouvir Ela recorda triste O amor que perdi Dizer que o homem não chora Quando você tem saudade Mas na verdade A música fere O meu coração A música fere A música fere E a música fere Tchau, tchau.